Olá amigos, um bom dia a todos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Demi Chaves do canal Tudo Verde. Pessoal, é o seguinte, hoje eu estou mostrando para vocês aqui as minhas rúculas que eu tenho plantado aqui em casa. Eu não sei se vocês lembram dos últimos vídeos que eu gravei, eu gravei um vídeo onde eu ensinava vocês a cultivar rúculas, tá? Olha só, e nós plantamos juntos, né? Se você quiser assistir esse vídeo, vai no canal aí que tem esse vídeo aí, tá? E olha só pessoal, como estão aqui as minhas rúculas, elas estão bem bonitas, tá? As folhas estão bem grandes, bem largas, já está no ponto de colher, aliás eu já estou colhendo rúculas aqui. Tudo isso num pequeno espaço, não precisa você ter um espaço muito grande para você plantar as suas hortas, tá? Num espaço pequeno você cultiva muito bem, muita coisa, tá? E a vantagem de você plantar rúcula é que ela cresce muito rápido, ela com 45 dias mais ou menos, você já pode estar colhendo as folhas delas. Tem pessoas que colhem ela de duas formas, como eu, por exemplo. Tem gente que gosta de colher tirando o pé por inteiro, só que fazendo assim você não vai ter sempre rúcula, né? E tem gente que gosta de tirar as folhas, só apenas as folhas que estão boas. Então, a dica que eu dou para você é que você sempre tira as folhas, tá? Deixa sempre o pé aqui, porque sempre você vai estar colhendo folhas de rúcula constantemente aí, tá bom? Então, essa é uma dica bem interessante. A rúcula é uma hortaliça muito simples de plantar, ela é bem nutritiva, faz muito bem para a saúde da gente. E vocês não podem deixar de faltar essa planta aí, essa hortaliça aí no seu quintal, tá bom? Então, fica aqui a dica. A outra dica é o seguinte, eu tenho aqui bastante almeirão. Aliás, almeira não, pessoal. Isso aqui é a mostarda. Eu tenho bastante mostarda aqui, como vocês estão vendo também, é outra hortaliça que eu gosto muito. Olha só o tamanho dessa folha, só para você ter uma noção mais ou menos do tamanho. Ela é bem grande, olha. Tá vendo? E ela é uma hortaliça que cresce também muito rápido. Ela com 60 dias, 45, 50, 60 dias, você já pode estar colhendo ela também. Eu gosto sempre de estar colhendo as folhas, tá? Tirando sempre as folhas e deixando o pé. Porque se você tirar o pé, você não vai ter folhas ali para um longo tempo. Então, o ideal é você tirar as folhas, tá bom, pessoal? Fica aí a dica. Você sabe que aqui eu gosto de aproveitar todos os espaços que eu tenho, porque eu tenho um espaço pequeno. Então, eu gosto de aproveitar ele. E às vezes, muitos de vocês, às vezes, não plantam porque não tem aquele espaço suficiente para plantar, né? Mas, com jeitinho e tal, você pode conseguir plantar ainda algumas coisas aí, tá bom? É bem bacana. E sem falar que isso aqui, pessoal, é um material orgânico, é puro, tá? Não tem veneno, não tem agrotóxico, é saudável. E é um tipo de hortaliça que não pode deixar de faltar nas suas refeições, tá certo? Outra coisa aqui, meus amigos, que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Olha só, meus pés de cupuaçu já estão bem carregados. Eu já mostrei para vocês aí nos últimos vídeos. Olha só, tá vendo? Tem bastante cupuaçu aqui e tem outros, tá vendo? Tá cheio de frutos aqui. Esse ano andou bastante aqui, tá? Eu estou muito feliz por isso. Olha só ali onde é que tem mais, tá vendo? Olha só. Aqui. Já tem mais aqui, tá vendo? Olha. Olha o tanto aí. Tem mais nascendo aqui, tá vendo? Ali embaixo tem outro. Tá cheio, tá carregado aqui o pé. Tá bem bacana. Aqui desse lado aqui, para quem ainda não viu, talvez não tenha visto nesses últimos dias, olha só como é que estão aqui as minhas couve, tá? Eu ainda tenho muita couve aqui. Essa couve já está com um ano, mais ou menos, de plantada aqui nesse local. Ela, aliás, ela não, elas, né? Que eu tenho outras aqui, apesar que as outras já cortei, já morreram, já, enfim. Ainda tem esses pés aqui que está sobrando aqui, mas está bem cheio de folhas, tá vendo? Olha só, que coisa bacana, tá vendo? Olha lá, pessoal, olha. Que cacho de banana lindo, né? Daqui um dia nós vamos escolher ele. Tem dois, tem três cachos ali. Ali tem um, tem mais dois, mais para lá. Olha só, tá vendo? Que coisa linda. E as couves estão, essa aqui é a couve tronchuda, tá? É uma couve bem resistente. Essa aqui, por exemplo, já está com um ano já, que está aqui, né? E eu também tenho aqui a couve manteiga, só que a couve manteiga já acabou, tá? Mas está aqui, tá vendo? Olha só que coisa linda. E ela nasce aqui uns brotos aqui do lado, esses brotos vocês podem tirar para plantar, tá? Existe uma técnica boa para vocês plantarem esses brotos que brotam muito bem, tá? Ali, daquele lado, tem algumas beterraba, né? Que está ali, já está crescendo já, tá vendo? Essas aqui já estão com mais ou menos uns... Está com uns 40 dias que está plantado aí. Daqui um dia eu vou colher elas. Meu pedrinho de chuchu, pessoal, tá vendo? Olha só. Ele já está crescendo ali. Esse chuchu nós plantamos juntos esses dias aí. Vocês devem lembrar, para quem sempre me acompanha, se você ainda não assistiu o vídeo, é bom você assistir para você aprender como plantar chuchu, que é bem bacana. Agora uma coisa, pessoal, que eu estou muito feliz aqui, que eu descobri essa semana aqui, olhando aqui para o meu pé de chuchu, é isso aqui, ó. Olha só, pessoal. Que coisa maravilhosa, tá? Eu esperei por muito tempo, por esse momento, tá? Inclusive, era um grande problema que eu estava tendo aqui com o meu pé de chuchu, que ele não estava produzindo frutos, tá? Ele não estava produzindo chuchu. E aí eu dei alguma dica para vocês de como vocês fazerem com o pé de chuchu para ele produzir frutos, tá? E aí está o resultado, tá vendo? Então assiste esse vídeo aí que está aí no meu canal, tá? Está aí um vídeo bem bacana, onde eu ensino para vocês fazerem o seu pé de chuchu, produzir chuchu, tá? Tem pouco. Acho que só tem esse aí, eu tenho outros, uns dois ou três aí, mas isso já é um bom sinal. Isso significa que vem mais por aí, porque ele está cheio de flores, tá? Isso é bem bacana. Olha que coisa maravilhosa, né? Pessoal, eu quero agradecer a cada um de vocês por esse momento, por ter assistido esse vídeo. E se Deus quiser, eu quero agradecer também a cada um de vocês por ter assistido. E também para você que se inscreveu no canal, para você que deixa aqui aquele like maroto. Muito obrigado aí, viu? E até a próxima. Tchau, tchau!